Ô João, e as namoradas? Eu faço essa pergunta pra quem é solteiro. Os namorados e os namorados. Não tá tendo tempo? Pra viver um romance, de vez em quando assim, mas não dá pra viver um romance assim. Tem moreno não? Tem não. O que que você... Pra viver um romance assim? Pra viver um romance especial. Agora você tá num momento da sua vida que também nem dá pra se relacionar sério comigo. Não dá, acho que eu sempre fui assim de... Você já ficou com fã? Não. João. Elas viram fã depois. Oi, gente, e aí? Curtiu o corte do Lá em Casa? Ó, já aproveita então pra assistir a entrevista completa. Clica aqui, aqui, aqui. Onde tiver aqui na tela. E se inscreve no canal também. Tchau, 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 tchau.